Vamos repercutir os acidentes na região. Na MGC 418, um motociclista de 25 anos morreu depois de um acidente entre a moto e um caminhão. A batida foi registrada na cidade de Carlos Chagas. Gente, é outro assunto também recorrente aqui com a gente, a questão dos acidentes. Roberto Tomás está chegando para contar desse assunto para a gente. Tomás, por favor, você vai falar de Carlos Chagas? Rodovia do Boi, Nico. Ali é um lugar bastante perigoso. E esse rapaz viajava sentido a Carlos Chagas, de Teoflotone a Carlos Chagas. Segundo informações do boletim de ocorrência, chovia na hora do acidente. E também pode ter sido um dos motivos que prejudicou a visão desse jovem, que infelizmente perdeu o controle de direção, não se sabe se ele tentou fazer uma atrapassagem do carro que estava à frente. E aí, aquele spray d'água, né, ofuscou a vista dele e ele colidiu, bateu de frente com um caminhão de carga pesada, que sempre a gente tem costume de ver naquela região. Segundo informações, o Ivan Cruz Ferreira, de 25 anos, morreu na hora. Segundo também o boletim de ocorrência, pessoas que estavam passando pelo local tentaram prestar socorro, mas era tarde demais, porque esse jovem, muito jovem, você vê aí na tela, né, trabalhava na cidade como pedreiro e há pouco tempo tinha se mudado para a cidade de Carlos Chagas, já sabendo também dos riscos daquela rodovia. Por quê? Nigo, há cinco dias atrás, aconteceu quase que no mesmo local um outro acidente, o que já deixa a população totalmente alerta. Não se sabe, então, o porquê, se foi uma falha mecânica ou também um descuido do próprio piloto, que, infelizmente, perdeu a vida nesse grave acidente, Nicomete. É cruel, o Tomás está falando dessa estrada do Boi, essa rodovia do Boi, né, constantemente a gente está falando de acidentes com vítimas fatais, né, nessa região, né, Tomás. Há pouco conversava com o deputado aqui sobre duplicação de 116, mas se tem uma coisa que precisa acontecer nas estradas do interior de Minas, é também uma revitalização, né, alguém precisa pensar isso para a gente o quanto antes, né, o quanto antes. E tem um trabalho também de conscientização, né, Tomás, das pessoas que são usuários da via, né, que pena, que pena, quanta morte, né.